Música Bem-vindos a mais um chapéu do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre a segunda parte daquele vídeo sobre as novas mensais desse renascimento E eu demorei bastante para fazer esse vídeo Porque eu quis dividir as revistas que eram muitas E na segunda parte eu deixei algumas edições mais do núcleo do Batman e a Liga da Justiça E nesse núcleo do Batman tem Detective Comics Que foi uma revista que demorou... Eu assinei, eu tenho assinatura do pacote da Panini E a Panini demorou uma vida para entregar esse número O primeiro número da revista foi entregar só depois da terceira edição Já recebida Então, por causa desse atraso Resolvi juntar tudo e falar sobre os primeiros arcos Dessas revistas que estão faltando agora Então, nessa edição eu vou falar sobre a Arlequina Esquadrão Suicida Arlequina 1 e 2, Esquadrão Suicida, só o volume 1 O Batman Os 3 primeiros volumes Os 3 primeiros volumes de Liga da Justiça E os 3 primeiros volumes de Detective Comics Ela foi a última a chegar a nada mais justo que seja a primeira que eu vou falar É uma história que me surpreendeu Ela foi bem legal Ela tem a mesma... Pega a mesma linha da Action Comics De retomar a numeração original Então, aqui a gente já não tem aquela edição especial Rebirth Ela já começa da nova numeração E desde o número 934 Possivelmente essa aqui chega no número 1000 Final do ano que vem Nos Estados Unidos Ainda mais porque agora ela é 15 não E, bem Nessa história a gente vai ver justamente esse super grupo Que é o novo Bat Squad Do Batman Ele vai atrás da Batwoman E pede pra ela treinar esse esquadrão Que já é Já são personagens treinados Já tem sua Atividade no mundo dos super heróis Mas alguma coisa Alguém tá vigiando Todos os Integrantes da Bat Família E aí o Batman pede pra Batwoman Ir atrás, né Ir atrás de Tentar treinar esse pessoal Juntar esse pessoal E evitar Alguma coisa mais Algum problema maior Que nem ele sabe Nessa imagem a gente já vê Que tem algumas Releituras de uniformes, né Principalmente da Cassandra Que é a órfã agora Ela não é mais Bat Bell, né Porque a Bárbara tem esse posto O Tim Drake Ele volta a usar O uniforme do Robin Ou aquele uniforme Que ele usava antes Do Flashpoint Só o símbolo Que é um pouco diferente Ele ainda é chamado De Red Robin A Cassandra aqui em volta Com uma roupa Só a máscara Um pouquinho diferente, né Ela tá com O rosto descoberto E esse aqui atrás É o cara de barro Que vai integrar No grupo A salteadora Ela chama de spoiler Resolveram pegar o nome Original da personagem Bem, basicamente Nessa história a gente vê Esse grupo sendo treinado E evitando E se reunindo Pela primeira vez Pra ajudar o Batman A enfrentar esse exército De Batmans Um destacamento Especial do exército Norte-americano Que se inspirou no Batman Pra ter seu treinamento E ser Altamente eficiente A história é do James Kinion O desenho é do Ed Barrows A arte final do Weber Ferreira E as cores do Adriano Lucas E, bem Essa equipe criativa Consegue Produzir uma arte Uma história Bem Bem interessante São Brincadeiras com enquadramentos Um domínio do enquadramento Não só da Não só do Do desenho E das caracterizações É interessante Que eles retomam Nessas Esses uniformes Os principais Uniformes Dos anos 90 Principalmente Marcando bem Essa ideia De Retomada De ideias anteriores Embora Essa história Se passe realmente No universo Dos novos 52 Bem Em seguida Pra continuar Com o Batman Vamos pegar Batman Foram essas Três edições Lançadas Até o momento A história Vai começar Com o Homem Calendário Só uma historinha Foram As cinco primeiras Edições Do Batman E a Mas ela começa Com aquela Batman Rebirth Como a maioria Das revistas Do Do Renascimento No Batman Rebirth A gente vê Qual vai ser O tom Dessas novas Histórias Do Batman Que Se na primeira História O Scott Snyder Tá aqui Fazendo A Transição As próximas As edições Mensais Vão ser Responsabilidade Do Tom King E qual que é a ideia Aqui É também Apresentar Um Bruce Wayne Um Batman Treinando Novos Novos Aliados O aliado Principal Que ele vai Focar aqui É uma Tentativa É um novo Robin Que ele não Quer chamar de Robin Mas é um Um ajudante Diferente Que é o Duck Que apareceu No Guerra dos Robins Ele vai Usar Esse Uniforme E junto Com ele Já na Segunda Edição Vai aparecer A família Gotham Que são Esses dois Esse casal Super poderoso Que vai ser O foco Pelo menos Desse primeiro Arco Basicamente O que o Tom King Conta Nesse primeiro Arco De histórias Ele Explora Dois seres Super poderosos Que seriam Análogos Do Superman E da Supergirl E conseguem Trabalhar Esses dois Personagens Que tem Os mesmos Ideais Do Superman E tal Mas Explorar Eles De uma Forma Que não Poderia Explorar Com o Clark Que é Subverter O ideal Escoteiro E colocar Explorar Algumas Experiências Mais Pesadas Mais Drásticas Onde Esses Irmãos Vão Vão Chegar Até As Últimas Consequências É uma História Interessante Eu estava Com medo Desses Novos Personagens Esqueci o nome Deles Mas Os Irmãos Gotham E que Vai Trabalhar Justamente Com Essa Com A dualidade Da humanidade Do Batman E Até Que ponto Ele é Um super Herói Ele é Apenas Um herói Ele é Um ser Humano E os Outros Aliados Que ele Encontra Pelo Caminho É Uma É uma Forma Interessante De Trabalhar Com Esse Personagem Que a gente Já está Acostumado A ver Enfrentando Situações Bem Extremas Bem Essa Primeira edição Também É aquela Que gerou Bastante Polêmica Onde O Batman Ele Brinca De Rodeio Em cima De um Avião Mas Por mais Que tenha Sido Criticado Tem Uma Certa Explicação Bem Convincente Do que Acontece Aqui De como Ele Sobrevive Então Acho que Vale a pena A arte É do Mike Jenin E as cores Da Junie Chang Eu Destaco Bastante Essa Colorização Colorização Que Deixa A história Bastante Bonita Ela Trabalha Bastante Com Luz Com Esse lance Dos Dos Flares Que é Típico De Em filmes Ou No cinema Mas Mas Aqui Nos quadrinhos Ela Tem Um Domínio Bem Legal Desse Tipo De Colorização Em seguida Vamos Para Esquadrão Suicida É Uma Das Mais Recentes Saiu Saiu Só a Primeira Edição Como Vocês Podem Ver Ela É Bem Baseada No Filme É A Mesma Equipe Que Vai Para O Filme E Bem O O Roteiro Do Rob Williams É Bem Preguiçoso Assim Como O Filme Não É Tanto Porque O Filme Realmente Do Ano Passado Foi Muito Ruim O Esquadrão Suicida Ele Superou Na Ruindade Se Os Soteiristas Ou Pelo Menos Os Caras Que Fizeram Montagem Tivessem Lido Essa História Ia Saia Um Pouco Melhor Mas Ainda Assim Não Não Agrada Aqui A Gente Tem A Primeira Edição Que Esquadrão Suicida Rebirth Número 1 E Esquadrão Suicida Número 1 Nessa Esquadrão Suicida Ela Dividida Em Duas Histórias Também A Primeira Que É História Principal E Uma Backup Que Vai Contar Especificamente Qual Que É A Motivação De Cada Personagem Começando Com Um Pistoleiro A Arte Ela Começou Com O Dini Depois Passou Para O Philippe Tan É Uma Arte Ok São Bons Desenhistas Embora Eles Não Me Agradam Tanto Mas Tem Um Bom Domínio Não Tem Não Tem O Que Falar Mal Sobre Isso O Que Peca Bastante Realmente A História Que É Uma História Genérica Deu Pra Ver Que Foi Feita Só Pra Tentar Pegar Rabeira No Sucesso Do Filme E Que Foi Um Tiro No Pé Eu Acho Que A Grande Evolução Disso Nessa História É Trazer A Amanda Waller Novamente Pro Time Dos Pesos Pesados Onde Ela Vai Chutar Bundas Como Ela Sempre Fez De Esquadrão Suicida Vamos Para Arlequina Já Teve Duas Edições Lançadas Esse Aqui Por mais Que as Pessoas Fiquem Bravas Quando Quando Se Fala Ele Faz As Vias Do Deadpool Da DC Que São Histórias Mais Voltadas Para Comédia Quase Cartunizadas E Que Foge Um Pouco Da Cronologia Você Pode Ler Elas De Forma Independente Não Vai Interferir Em nada Do que Estava Acontecendo No Universo DC A gente Tem Duas São Dois Arcos O Primeiro Arco Contando Que A Recolocação Da Personagem Na História É É É Amanda Corner Do Jimmy Palmiotti As Cores Do Shard Do Shard Herd A Arte E As Cores Do Alex Sinclair E A 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 Lutando Contra Zumbis Que Vieram Do Espaço São Pessoas Que Se Transformaram Em Zumbis Porque Comeram A Carne Da JBS Ela Tinha Sido Além De Papelão No Meio Da Carne Ela Tinha Também Pedaços Triturados De Um Alienígena Que Transformou Todo Mundo Em Zumbi E Na Segunda História A Gente Tem Que É Uma História Bem Pequenininha Elas 108 Milhões De Formas De Morrer Ela Enfrentando Uma Empresa De Operadores De Telemarketing Desnecessário Essa Aqui Vem Na Minha Assinatura Mas É Uma Que Eu Vou Vender Depois Juntar As Doze Primeiras Edições Quando Acabar Assinatura Que Eu Faço E Vender Para Alguém Porque É Um Personagem Que Realmente Não Me Chama Atenção Eu Não Gosto E Para Fechar O Vídeo Vamos Falar Sobre Liga Da Justiça Também Saíram Três Três Números Três Edições Até Agora Ela Ela Vai Reunir O Principal Time De Heróis Do Universo DC Aqui A gente Tem Superman Mulher Maravilha Batman Aquaman Flash E No Caso Lanterna Verde O Hal Jordan Saiu Na Revista Mensal Como Já Disse Então Tem Os Dois Novos Lanternas E O Ciborg Que É Um Dos Principais Personagens Da DC Da Liga Da Justiça Pelo Menos Desde Os Novos 52 Ah E O Superman Ele Ainda Está Como Participação Especial Porque Ele É O Clark Kent Do Pre Flash Point Então Tanto Ele Está Se Adequando Ao Novo Universo Quanto Os Personagens Estão Se Adequando A Esse Novo Superman Que Eles Ainda Não Confiam Os Desenhos São Do Tony Daniel O Arte Final Do Saddu Flutter E As Cores Do Tommy Murray Com Os Roteiros Do Brian Hitch Que Já Fazia Os Roteiros Da JLA Que Era A Liga Liga Da Liga Justiça Que Tinha Antes Do Renascimento Que Vinha Ele Só Ela E Ciborg E Basicamente A Princípio Seram Histórias Da Liga Fora Da Cronologia Mas Elas Foram Assimiladas Para Cronologia Onde Eles Enfrentaram O Deus Criptoniano How E E Aqui Eu Não sei Por que Assimilaram Essa História Porque O Brian Hitch Ele Retoma Na Verdade Ele Repete A Mesma Ideia De Invasão Alienígena Que Ele Já Contou Naquelas Naquelas Edições Nessas Primeiras Da Liga Da Justiça Renascimento Nesse Primeiro Arco Então A gente Vai Ter Uma Invasão Alienígena Tecno Orgânica Onde Os Heróis Vão Tentar Evitar Que O Mundo Seja Destruído Tem Dentro Dessa Invasão Existe Uma Manipulação Do Planeta Terra As Placas Tectônicas Estão Se Destruindo A Gente Percebe Que Existe Um Inimigo Declarado Que É A Pró Pró Humanidade Mas As Coisas Vão Se Desenvolvendo Para Outras Surpresas É Uma História Bacana Os Quadros Enquadramentos Desenhos São Bem Legais Mas Se Você Leu Aquelas Histórias Do Brian Hitch Pré Renascimento Você Vai Sentir Que Você Está Lendo De Novo A Mesma História Então Não Precisava Brian Hitch Você Podia Ter Mais Imaginação E Criar Um Plot Novo Ainda Mais Aceitando Que Essa Que Aquela História Que Você Escreveu Que Não Era Para Valer Está Valendo Nesse Novo Universo Bem Nesse Para Fechar Eu Acho Que Todas As Revistas Que Eu Falei Vale A Pena Ir Atrás Tanto Da Revista Mensal Do Batman Quanto Da Detective Comics São As melhores As Melhores Revistas As Mais Empolgantes Para mim Na Minha Opinião Liga Da Justiça Aquela Coisa São Personagens Interessantes Mas Que É Um Repeteco Do Que Já Foi Contado E Arlequina E Esquadrão Suicida Eu Acho Que Vale A Pena Passar Longe Não Vale A Pena Ir Atrás Dos Personagens A Não Ser Que Para Vocês Tanto Faz O Universo Descer Porque Isso Aqui Não Faz Parte Desse Universo Então É Isso Vou Fechando As Minhas Os Meus Comentários Sobre As Novas Mensais Eventualmente Posso Eu Posso Voltar Com Vídeo Falando Sobre Arcos Que Eu Tenha Gostado Eu Ainda Tenho Alguns Vídeos Já Saiu Um Sobre Uma Outra Mensal Que Do Grandes Astros Batman Que É Uma Mensal Mas Gostado É Um De De Tens Assinem O Canal Leia O Tapioca Mecânica E A gente Se Veja No Próximo Vídeo Bons Quadrinhos Obrigado.